Em uma era de hiperautomação, a transformação digital é a chave fundamental para sobreviver no mercado hoje em dia. Os clientes esperam que as organizações tragam agilidade e transparência em suas operações. E ao mesmo tempo, a sua equipe, os seus colaboradores também esperam a mesma coisa. Melhorar os QPIs, poupar tempo, poupar dinheiro, otimizar a sua operação e melhorar a qualidade dos seus serviços é fundamental para que consiga sobreviver no mercado hoje em dia. É possível otimizar todo e qualquer tipo de processo, sejam processos desde os mais simples até os mais complexos. Sejam processos hipotecários, onde o fluxo deve passar por os mais diferentes níveis de aprovação e notificação ao cliente. Até mesmo processos de avaliação de despesas e investimentos, onde o cliente e as mais diversas áreas da empresa são acionadas. É possível criar processos de gestão de contratos, por exemplo, onde tanto clientes quanto fornecedores podem ter visibilidade do andamento das ações, com que atividade está, com quem está. E isso gera um grande benefício de agilidade, transparência e, ao mesmo tempo, redução de custos e eliminação do uso de papel. Outro tipo de processo que pode ser criado é uma solicitação de reembolso, onde pode se registrar uma foto, anexar uma nota fiscal e esse processo pode ser rastreado até o pagamento da solicitação. Na Fluxo, temos inúmeros casos de sucesso com instituições financeiras. Um exemplo é um grande banco privado da América Latina, que otimizou seu processo de crédito imobiliário com nossa versão on-premise e conseguiu uma redução de tempo de aproximadamente 30% nesse item. Nossa versão cloud, uma seguradora latino-americana, conseguiu reduzir em mais de 85% as solicitações de preços e ordens de compra. Outro exemplo que temos é um maior banco da África, que nos primeiros seis meses automatizou mais de 15 processos e conseguiu eliminar 100% do uso de papel. Se você gostou do que falamos até agora, não perca tempo. Entre em contato conosco. Tchau.